Graça e paz do nosso Deus mais uma vez na tua vida e vamos juntos meditar nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos aqui para o livro de Salmos, capítulo 31, verso 22 e o texto vai nos trazer a seguinte mensagem. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, não obstante ouvisteis a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Olha, o salmista Davi, ele vem trazendo algo para a nossa vida em que todos nós já passamos alguma vez. Eu sei que por muitos problemas que nós passamos, às vezes as dificuldades, às vezes as aflições que chegam em nossa vida, na pressa a gente acaba falando, às vezes dizendo assim, Senhor tu não quer saber de mim. Deus, ele não me ama, Deus, ele se afastou de mim. Ah, quem sabe, você já falou isso, não é verdade? Achando que Deus tinha excluído você da presença dele, que ele não liga com você, que Deus, ele não te ama, ele não está contigo. Eu sei que todos nós já falamos algo desse tipo, na pressa, às vezes sem nem pensar direito, acabamos falando isso. Mas o salmista, assim como o salmista Davi, disse assim, não obstante que Deus ouviu a sua súplice voz, Deus ouviu o clamor dele. E assim, Deus esteve com ele, sabe? Uma coisa é certa, por mais que a gente ache que Deus nos abandone, por mais que a gente ache que Deus não nos ama, por causa que aquilo, às vezes, que nós queremos, que nós temos tanto suplicado. Ele não concedeu ainda, ele não nos atendeu. Só que, ele tem ouvido a nossa voz. Ele tem visto tudo o que nós temos passado, e no momento certo, na hora certa, ele vai agir. Sabe, é porque nós queremos tudo, às vezes, para ontem. Mas nós temos que entender uma coisa, as coisas são no tempo de Deus. É no tempo dele. Então, ele sabe qual é o melhor para a minha vida. Ele sabe que se, quem sabe, me conceder aquilo que eu estou pedindo agora, não vai ser o melhor ainda. Se eu esperar um pouquinho mais, aí sim, eu vou descansar relaxadamente e agradecer o que Deus fez para mim. Tá certo? Vamos orar neste momento. Pai, obrigado porque tu sabes tudo. A nossa vida nunca nos desampara. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim ele nos permitir. Tchau, tchau. Tchau. E aí